. Quer mais prova que essa? Quer mais prova que essa que teve fraude? Vamos pegar o nome... Ah, então não tem nem como a gente ir lá comprovar, Eutron. Os cara tirou o site fora do ar? É. Que no site aparece, né? Cidades, quantos foram votados, né? . 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 Rapaz que queira anular a eleição e faleceu o Bolsonaro não participar. Só o Lula, olha aí. Eu não duvido nada. Mano, depois dos caras terem tirado um bandido da cadeia com mais de 3 mil provas e julgado e condenado em três instâncias, Netzer, por dois colegiados de juízes, e ter sido condenado por unanimidade, nenhum, nenhum juiz deu a favor pra ele. Nenhum. Pra nenhum juiz dar é porque as provas eram consistentes, velho. Ah, mas você não é cansado de ver isso? Às vezes você leva o cara lá, você prende. Quando o cara é de facção, o cara é forte. Você prende, você leva lá arma, droga. Aí a primeira instância pode ser até que vá preso. Aí chega na segunda instância, os caras que liberam o cara por falta de prova. Aí o cara sai primeiro que a gente. Sai. Primeiro que a gente tá na delegacia. Porque o cara tem dinheiro, né? Deve ser revoltante isso, né, cara? Você arrisca a sua vida, vai lá. O policial de bem, né? O cara arrisca a vida dele, vai lá. E isso daí é um fator de desmotivar o policial de bem. É, com certeza. Pra querer corromper, tá ligado? Fala assim, aí, ó, trouxa. Quer ser certinho? É ou não é? Ó, teve a carreata da Vitória aqui. O cara do Lula, né? O cara teve a moto roubada na carreata. Na carreata do Lula? Da Vitória? Aí eu falei pro cara, faz o L. Faz o L. Eu já feito o L pro ladrão, pô. Tava no meio deles. Ué, tá no meio dos ladrões? Às vezes moscou até com a chave no contato, sabia? Toma umas. Sabia? Toma umas, fica chapado lá. Acha que é clima de festa, tá tudo legal. O ladrão tá do lado dele, ele sobe o olho. Fala lá, 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 um moscando ali a outra. Ele tá moscando ali. Já vai ficar sem a moto já, bicho. Aqui em São Paulo, teve um arrastão. Não sei se você viu esse vídeo. Teve um arrastão na comemoração da vitória do Lula em São Paulo. Teve um arrastão lá, os caras roubando um monte de gente. Celular, carteira, arregaçando. Daí, tipo, tinha uma meia dúzia de polícia, tá ligado? Daí os petistas indo lá. Não são eles que são contra a polícia? Que falam que policial, que eles generalizam? Que existe policial corrupto e bandido? Existe, mas é uma minoria. Mas tem que ser realista. Não é? Existe, existe. Porque se não o presídio de polícia não tava cheio. Não é? Existe corrupção na polícia? Existe. Porém, não é maioria. Nunca. Não é maioria. E daí que nem fala, a mulher lá. Ó, tem o M4 aqui, quem quiser, ó. Fiz aqui uma bobo da corte aqui, ó. Não é bobo da corte não, já pegaram. Aí, Netzer, roubaram eles lá. Aí a mulher brava com os polícia lá. Acabaram de me roubar. Acabaram de me roubar, eles tão ali. Eu vi, eu vi esse vídeo. Aí os policial de braço cruzado, tá ligado? Falou, vai lá, mano. Se vira aí agora. Não xinga nós. Não querem desmilitarizar nós. Bela, vocês não prestam pra nada. Vocês não prestam pra nada. Acabaram de roubar nós, vocês não vão fazer nada. Não sei o que lá, os caras tão ali. Que nem você falou, só voltou e falou, faz o Elen agora. Chama o Lula lá. Sabe o que eu vejo, cara? Principalmente essa geração nova de policiais, mano. É uma geração bem mais consciente, tá ligado? Infelizmente a geração mais antiga da polícia, Netzer. Infelizmente eu posso falar. Era uma geração mais... Bruta. Mais bruta. E tipo, aquela questão menos humanitária, tá ligado? Com a população. Não tô falando com bandido, tá ligado? Eu tô falando de tratamento com a população. Tipo, o cidadão de bem parou a moto lá, não sei o que. O cara sabe que é cidadão de bem, Elen, não é? Dá pra perceber que o Elen, não é? De repente, tipo, maltratando, tratando o cara igual um lixo. Não tem necessidade, né, mano? Mas isso que eu vejo... Hoje em dia tá... É também na sua... A brasileira tem policial que é, tipo assim... É, como tu disse, molesta o cara quando é de bem, mas não tem coragem de bater de frente com o vagabundo, né? Com o vagabundo ele alisa. Entendi. Entendi. Com o bandido ele fica quietinho, pianinho. Não abre o bico. Agora que o cidadão de bem, ele é o autoritário, né? Ele é o machão. Nossa, eu tenho uma raiva disso, cara. É o covarde, né? É o verdadeiro bunda mole. É o famoso bunda mole. Com o cidadão de bem, o cara é brabão. Com o bandido o cara é... Com o cidadão de bem, ele é um leão. Com o bandido, ele é um gatinho. Vai se foder, mano. Tem cara que parece, hein? Colou o muro aí, ó. Tá tentando correr atrás do muro aqui, ó. Que lantrinha aqui, ó. Tá atrás do muro aqui, ó. Correu, correu, correu. Correu, tá dentro da casa. Tô seguindo ele, boa. Ainda não tá conseguindo a cidade, né? Estão me ensinando o inimigo. O inimigo não é em trombos. Estão atacando o granado e estão atirando. Vou pegar o Ellie e vou pegar a posição, beleza? E achei ele. Tá atravessando. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Eu estou com a impressão que esses caras estão em cima da montanha mesmo, tem um cara lá, tem um cara lá, acabou de me atirar O aeródromo está chegando O aeródromo está sendo entregado Está levante Está levante Ele está levante O aeródromo está levante Esturante Estup Id Esturante O aeródromo está levante Mas é dois, não é um só. Espero que o planejamento reviveça chegar em um minuto. Tô voltando pra vocês. Tô voltando, tô voltando, tô voltando. Sim, cuidado. Vem pro L, vem pro L. Não vai tomar costa, vem pro L, todo mundo. Vai tomar refrague aí. Vem, 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 vem pro L, vem pro L. Pode sumir, pode sumir. Os caras tão lá na roda gigante. Eu vi. Deixa os caras aí, tem outro squad aí pra trocar com eles. O que vocês acham? Nós já voltamos lá, vamos recuperar o L um pouco aqui. Tem roxinho pra nós buscar ainda? Voltar lá o roxinho. Não sei, vocês acham melhor voltar lá pra tentar pegar roxinho ou não acham melhor nem ir lá? Não sei o que você manda aí. aches bem mais. Vem aqui pra będziemy ir lá de lado com eles. Vem aqui pra bater. Tá lá dentro do nível, tá certo. Estão indo lá que estão falando. Tá lá embaixo dela. Cuidado. silicão olha aí embaixo, cuidado. Olha os cara aqui embaixo, aqui ó. Pega em cima, essa parte de cima aqui ó. Pega em cima, essa parte de cima aqui ó. Pega eles. O cara tá trocando. Duas squads, pega a parte de cima e fica de boa. O aeródromo está chegando. Estou levantando ali, ó. O aeródromo está chegando. O aeródromo está chegando. O aeródromo está chegando. Dá pra mais ir pra cima. Vamos pra cima então. A revista o aeródromo está chegando. O aeródromo está chegando. Está levantando. Lá atrás, lá atrás. Vamos pegar o L, vamos pro L. Recua pro L. Nós vamos tomar refrag aqui de novo. Tem outro esquadro chegando Aqui embaixo deve ser bot A esquerda deve ser bot Vem de bola Embaixo é bot Vamos pegar o Eric Vamos pegar o Eric Eu tenho Aqui embaixo é bot Os machão tá aqui Aqui é player Aqui ó Subindo a rua Aqui ó É bota É bota Também É bota Vambora 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 Não perde tempo não O aeroporto está chegando Vamos meu tron É bota Não perde tempo não É bota Mas eu tenho que pegar e me dar a ver outra coisa Boa Vamos pegar o roxinho Vamos pegar o roxinho Eu já fui Coloquei o L no cover Pega o roxinho Vamos buscar drop Caíram no meu... Tão pegando tag lá O L no acabou de matar os caras É bote, é bote, é bote Vambora, vambora, vambora Vamos buscar nossos drops de arma Vamos pegar aquele que tá lá do outro lado primeiro Tem um L ali, hein Oi, coisa loira linda do Papis Tudo bem, meu príncipe? Pega a minha casa Hã? O que é isso? Vamos Belezinha Isso aqui Amor, você desligou o negócio, amor Não, beleza, mas Não, mas calma Fale pra mim que você vai tirar o negócio dali Eu tiro Eu não tirei, eu só empurrei Empurrou e desligou E como que eu ia saber Que se eu empurrar Você ia desligar Ah, você não vai adivinhar O negócio tá funcionando Você empurra, lógico que vai desligar Não Tem alguma coisa cheirando queimado Davi, venha, filha, comente Carro Bora pro L, bora pro L Voltei Vamos pegar eles no ar Vamos pegar eles no ar Rebenta, rebenta Tá bem, informador Caiu, não caiu no gás, não caiu no gás Rebenta, rapaziada Sobe, zobe, zobe Sobe, zobe Como vocês estão atirando aí? Que eu tô só Droppou, droppou Esse aqui droppou sozinho Caiu nesse aqui já Volta pro L, volta pro L, volta pro L Vou pegar a posição dos outros Tem dois aqui, ó Tem dois caras aqui T Pip, santa de Trap, santa de Trap, santa de Trap, santa de Ataque especial Atacos especial Atacos eliminados Trap, santa de Airdrop está em Airdrop está chegando Diferendido Tem muito mais Cuidado Comigo, comigo Vem pro L, vem pro L, vem pro L, vem pro L, não, não vem pro L mais não, já era, o L já era, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá com o Netzer lá, Netzer e o Tron, vem Luquinha, vamos tentar pegar o pé da montanha aí ó, lá com o Tron, morreu. Caralho, eu tô com ele, com ele. Boa bola, morre. Tem bala. Já pra vocês também tem ó. Eu vi alguém atirando daqui ó. Vem. Ah, derrubaram eu. Vem. Levanta aí o Netzer, levanta aí o Netzer. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir, vamos, 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 vamos. Tem um médico, tem um médico aí ó. Dá um cober, Netzer. Aham. Aham. Lindo da louquinha. É isso aí, vamos ficar agora só colado um no outro, não dispersa. Apesar tá indo, sim. Lindo da louquinha. É o Tron, mas eu fui lento, velho. Foi mal. Se eu tivesse mais rápido, eu tinha conseguido dar cover pra você. Demorei um pouquinho pra dar cover, tá ligado? Demorei pra trocar a arma. O Netzer foi outro cara que me matou, velho. Eu tava perseguindo um e o outro me matou. É, eu vi. Você matou um de baixo e teve um de cima, né? Eu vi. Então, mas eu fui lento. Ele tá por aqui, eu acho, cara, mano. Já vi. Opa, aqui embaixo, embaixo, embaixo. Temor. Ó, louquinha, 15 kills. Saiu do BRB, começa a matar mais louquinha. Sou, você tá comendo, papá? Não, não entendi. Vou voltar pro cancro. Hã? Trocou de... Eu já conheço o estilo de jogo de vocês, pô. Não entendi. Vou voltar pro cancro.